Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Fala, o Isaac tá aqui mais uma vez, galera, pra gravar mais um vídeo. Bom, como vocês viram do título, né, é um review, né, e o review de hoje vai ser sobre este Indoraptor aqui, que é muito lindo. Sério mesmo, galera. Então, bora pra review. E pronto, galera, olha, eu trouxe aqui o boneco do Owen aqui, pra vocês terem mais ou menos uma escala. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse boneco do Owen, que eu sou na linha do Jurassic World Domínio aqui. Então, eu acho que dá pra fazer uma escala de qual o tamanho dele. E eu acho que eu sou o primeiro BR que tá fazendo isso, ou um dos primeiros. Mas eu acho que eu sou o primeiro, porque eu nunca vi um review de um BR desse Indoraptor aqui. É, e dessa linha, da Indotrackers. Eu só, eu só vi, é, um review do Astro Raptor lá, do canal, é, do X, o X-Moloque. Se inscrevam lá, tô mandando mais o canal de colecionador, blá blá blá. É, mas tudo bem. É, bora pra os mecanismos dele. E pras articulações também, né. Bom, é, aqui, né, vemos este Indoraptor. Aqui, né, que está extremamente gigante. Não, tipo, aqui na filmagem, olha, comparado com minha mão, aqui ele não parece tão grande. Mas ele é muito gigante, galera. Queria, tipo, um dinossauro que cabia em um corredor que, é, de uma mansão que é basicamente um corredor, tipo de museu, sabe? É, ou de prédio. É, o Indoraptor era mais pequeno no filme. Eu não sei porque todos os Indoraptors que a Mattel lançou estão quase do tamanho do Tiranossauro Rex, sendo que nunca foi assim. A Indominus Rex, sim, era do tamanho da Rex, né, maior que a Rex, que era a maior Tiranossauro da franquia, né. Mas, tudo bem, é, ele, esse daqui é meu primeiro Indoraptor, meu segundo Indoraptor da Mattel, oficial da linha do Jurassic World, né. Porque eu tenho o bootleg e o básico. E o bootleg não vou contar como sendo oficial, porque é um bootleg. Que está muito mais do tamanho certo do que o próprio oficial. Tá, né, mas bora pro mecanismo e pra, é, as, e pras articulações. Bom, aqui, ó, temos um botão nas costas, que se você apertar ele, ele não puxa. E o meu veio com um pequeno defeito, olha. Ó, não sei se dá pra vocês verem, mas... Olha, o olho dele tá um pouco mais pra trás do que esse. E, e depois eu vou tirar esse instrumento de captura, mas, olha... É, depois eu tiro na parte de acessórios. Olha, é, se você mover esse braço aqui, ó, pra cima, ele dá um risco. E eu achei que, tipo, era, que só se você movesse, é, por vídeos que eu vi, É, só se você apertasse esse botão aqui, ele ia arrumar. E os braços aqui eram articulados. Mas, infelizmente, não. Os braços não são articulados. Como o outro eletrônico, que é a Matalansu. Que era, basicamente, é, muito mais, é, fielcinhos do que... Esse Indoraptor aqui, Dino Trackers, e o super articulado. Porque, é, depois eu vou tocar nesse assunto, tá, galera? Mas, basicamente, é por causa que, é, ele, é, tem a cabeça correta. Que esse daqui também tem, só que um grande ponto fraco dele. É que na câmera tá aparecendo também. Olha, e, dessa vez, não é, e é igual o que aconteceu no outro vídeo. Que, meu, que o, do meu, que eu tava mostrando naquele meu cenário. Que já foi pro vácuo, não existe mais. É, que, que o soldadinho azul era roxo na vida real. Esse daqui tá mostrando. Pode parecer que é preto na vida real. Que é a câmera que tem problema. Mas, não. Na vida real, e na, e na câmera, isso daqui, esse ano, cara. Por quê, Matheu? Por quê? Por quê vocês iriam estragar a melhor figura de Indoraptor da sua? Coleção, Matheu. Por quê? Eu tô muito triste. Mas, bora pro coltelar pros mecanismos. Se você mexer esse braço aqui pra cima, que tá um pouco mais duro que esse. Ah, não. Fez a mesma coisa. E, incrivelmente, os braços estão em posições diferentes, que é muito raro da Matheu. Se você apertar o braço pra cá, ele puxa pra cá. E, bora pras articulações que são articulações de verdades, né? Tô aqui, né? Desculpa, tá me movendo um pouco, é assim, tá um pouco tremido. Me desculpa, tá, galera? Sério, é por causa que eu tô gravando com o pé, é sério mesmo. Ó. Ele mexe aqui, né? As patas. Aqui, ó. As duas. Essa daqui tá um pouco mais maior que essa. E, ele mexe aqui, é... A garra do pé. Ó. As 360. É a outra também. Mas eu nunca mexo nelas. E move a cauda. Que não veio pra encaixar. Já veio encaixada, graças a Deus. E, o clássico da Matheu. Eu não sei porque ela fez isso, mas tudo bem. Ó, galera. Aí. Ó. Tá aqui o QR Code. Vou te dar 10 segundos pra escanear. E aí, escaneou? Beleza. É... Agora... É... Bora pra... Os acessórios. Que já vai ser bem curto esse tópico. Bom, como vocês estão vendo. Ele vem com esse instrumento aqui. Que não é um instrumento de captura, mas lembra. É tipo aqueles instrumentos que o Raptor Squad usou no... O primeiro Jurassic World, sabe? Então... É... É... Basicamente... Isso. Olha... É... Ele é retrátil. Dá pra tirar... É retrátil. Dá pra você pegar... Aqui, né? Tirar. Ó. Tirou. Ele não vem encaixado com ele. É... Não é igual, tipo... É... Umas das figuras, assim. Que eu lembro que tem algumas figuras... Não da Mattel, mas de algumas outras empresas. Que... Vem com... É um instrumento que não tem como tirar. Ah... Um ferimento que não tem como tampar. Tipo... Os... É... Quase todos os genossauros da Hasbro, sabe? Então... Olha... Aqui tá o instrumento... Que não é de captura. Eu tô confundindo muito ele com o instrumento de captura. Mas não é, galera. Ó. É... É aquele instrumento lá, né? Que ele usa pra detectar as presas dele, né? Por causa do laser que os caras usam lá no filme, né? É... Olha... Na câmera tá um verde... Mas... Na vida real... É um verde puxado pro cinza. Mas... Aqui tá muito mais desbotado. Muito mais Photoshop. Na câmera. E eu nem tô editando esse vídeo, tá? É... Mas tudo bem. É... A mosca aqui, galera. Pô, caraca. Deixa eu fazer vídeo. Calma aí, galera. Galera, talvez vocês não me escutem bem. Então agora eu vou falar um pouco mais alto, tá, galera? É por causa que o ventilador tá ligado. Se não é uma mosca do caramba, do inferno. Vai vir... É... Vai vir... É... É qual o nome, cara? É... Aqui, ó. Ó, ela voando. Ó, ela voando. Aqui, ó. Ó, safada. Pô, caraca. A... Ela... Ela vai... Ela vai vir me perturbar. Vai... Vai vir atrapalhar o meu vídeo. Então, infelizmente, vai ter que ficar assim. Que aí ela me perturba menos. Mas tudo bem. É... Aqui... Temos... É... Um... É... Ele... É todo simples. Não tem pintura. Apesar do... Bol de ser perfeito. Mais perfeito. Que é alguns moldes de captura da Kenner. E eu vou falar a real. É... Matel tá... Tá mil vezes melhor do que Kenner. Porque Kenner... Os Shrex eram tudo... Cachaceiros. Quase. Era tudo... Parecia que tinha feito Botox. É... Pô, os Shrex da Kenner... Era tudo errado, cara. Os dinossauros tinham uma cara de sonso. O molde... É... Mais ou menos. Em alguns dinossauros. E as cores... Cara... Quase nunca os caras acertavam as cores dos dinossauros. Já a Matel... Apesar de ela não pintar as garras dos dinossauros... O molde é mil vezes melhor. Pois é... Por... Por mais que a Matel... É... Não... Não faça muita pintura nos dinossauros. Nem pinte as garras. O molde é muito melhor. Por... Por... Por que... Os moldes da Kenner... Não dá. Lacrei mesmo. Bom... Mas é assim, né? A cara dele... É... É... Eu tava olhando pra lá... O vídeo parou do nada. Mas não parou de gravar. Tá? É... Bom... É... É... Vamos pra pintura, né? Que... Eu... Que eu tô... Quase me confundindo aqui. Por causa que a música ainda tá me perturbando. Olha... É... Ele não tem as garras pintadas. Quero dizer... Dá pra fingir que tem as garras pintadas, né? Por quê? Porque... O plástico é preto e as garras também são pretas. Então não dá pra fingir que tá pintado. Se eu pintar, vai ser... Vai ser... Muita falta de... Muita falta de responsabilidade. Muita burrice. Na minha parte. Se eu pintar as garras. Bom... Deixa eu ligar o flash aqui, né? Bom... Como vocês podem ver aqui, ele tem... É... Com o flash. Pois é. É a cabeça dele. Fica... Dá pra ver mais os detalhes do cara. Dá pra ver. Parece que é tipo... Mal... Olha. Tassiano. Ficou roxo. Pois é. Peguei vocês. Na verdade... É... O plástico dele... Tem algumas partes que é roxo. Como aqui. E tem outras partes. Que é azul. Como aqui. Como aqui. Como aqui. Peguei vocês, né galera? Ó. Aqui ó. É roxo. Aqui é azul já. Aqui. É... Roxo também. Aqui é azul. E o engraçado é que... Com o flash fica muito mais nítido. Que é azulzão. Olha isso mano. Tá muito azul. Na vida real. E... Aqui. Da câmera. Tá um azul. Nada a ver Matel. Putz. Eu só percebi isso agora. Né. Também. Mentira galera. Eu já... Eu já sabia disso. É... Mas... Tipo... Não tanto. Olha isso cara. Ele é roxo. Ele é roxo. Quando tira o flash. Ele fica azul. Do nada. Me explica isso Matel. Que magia negra é essa? Olha isso. Sei lá. Sei lá o que que é isso. Era pra representar. Vai tá parecendo um protótipo. Meu amigo. Tchau. Libral do céu. Como é que será que fica com o som? Meu amigo. Tchau. Libral do céu. Esse negócio é muito estranho. Mas bora voltar pro vídeo. Pintura. Sem o flash. Enganando geral. É uma pintura. É... Azul. Ciano. Mas com flash virar roxo. Virar um roxo. Com os... As partes azuis. Isso. E o rap já me indicava isso. O rap virasse pro text. Sim. E já me... Dicava isso. Porque o hidoráptor lá. Aparece com o bote de... Mancha roxa. Então, né. É... Ele... Sem flash. Ele tem... É... Uma pintura até que bonita, cara. Eu acho mesmo que estraga. Da minha opinião. Mas ele tem uma pintura até que aceitável. Ele tem... As garras não são pintadas, como eu falei. Aquela parte que eu critico a Kenner. E eu vou falar ali, ó. O meu dinossauro preferido da Kenner é o Dimetrodon. Pra mim, ele é o melhor dinossauro da Kenner. A minha humilde opinião. Então, era só isso que tinha pra falar. Ah. Também eu esqueci dessa parte, olha. Ele tem uma faixa amarela com algumas partes. É... Algumas partes. Elas são laranjas. E eu não sei se isso tá no filme. Mas parece que é uma faixa de fogo. Que termina toda laranjada. E vem até a cauda. Incrivelmente. Porque a maioria dos dinossauros da Matel. Não vem até a cauda. O que era pra vir. Então, né. É isso. Era só isso que tinha pra falar mesmo. Então, galera. Esse vai ser o... Eu acho que o review mais rápido do meu canal. Se não o segundo. Ou o terceiro. Não sei. Terceiro não tem, né. Como. Que esse é o terceiro já. Review do canal. Então. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse review. Espero que eu tenha posto... Como é que é na cabeça de vocês. Na maioria da cabeça de vocês. Ué. Como é que ele é. E pra terminar o vídeo. Com chave de ouro. Bora botar ele pra mover o oi. Um. Dois. Ai. Caiu. Boa de ouro. Eu acho que só morre se ele estiver em pé. Deixa eu botar ele em pé aqui. Só pro vídeo te chegar. Ah. Já cheio. Pode comer o oi aí. Vai. Come. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desse dinossauro aqui, né. Que é popularmente quase que um serial killer. Que tem a teoria, né. Que ele é um protótipo de serial killer. Que eu acredito muito nela. É. Desse. Desse. Incrível dinossauro serial killer da franquia Jurassic. Que é o híbrido que me dá mais medo. Tirando o Scorpion Sex, né. Que é um. Muito estudo. Tchau, galera. Ai, meu Deus. Ah. Agora é sério. Tchau.